Prepare-se para a noite mais aguardada dos últimos 10 anos, porque ele está de volta a Belo Horizonte. Fagner e Banda, dia 6 de novembro, às 21h, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Ingressos antecipados na bilheteria do teatro. Fagner e Banda, a espera terminou. Realização, Jackson Martins Produções e Eventos. Impedível. A CIDADE NO BRASIL